gente olha meu cabelo tô aqui esperando Alessandro né aí tá aquele solzinho de 600 graus e mulher é estar assim né falo nada até agora essa hora dela chegar olha esse cabelo gente olha a leveza que tá esses fios olha aqui olha isso aqui quem diria que o meu cabelo ia ficar assim ó esse creme foi bom mesmo eu gostei do resultado dele achei muito bom ele tá assim bonito ó eu gostei vocês gostaram também fala que gostou gente tem que falar que gostou as tentarinhas de cavalo também descovada eu não falo nada né falo nada Oi gente eu estou aonde olha meu cabelo ó ó ó dá até uma balança vou lá no mercado vou comprar é a gente não sei nem o que que é eu tô lá no mercado tô eu não sei nem o que que é ó meu pai tô lá no mercado vou comprar uma bombinha lá aí vou voltar lá pra casa da mãe não ou é sério eu não sei quem que é gente ó quem deu tchauzinho no vídeo por favor se manifesta aqui embaixo que eu não sei quem que é gente sou uma negação para guardar a cara das pessoas pegou uma cara desse tamanho só Jesus fez a misericórdia eu vou nesse mercado aqui ó mercado levante ai que vergonha meu deus deixa eu contar pra vocês eu sou uma pessoa tão tão caseira que eu fui no mercado né aí comprei um negócio da Alessandra aqui aí a mulher tá assim nossa moça mas você tá sumido que que você roubou aí eu falei agora assim não é que eu assim eu sou mais caseira eu sou mesmo gente é eu saio bem pouco no mercado ou eu vou com a mãe com Alessandra ou com Francisco ou quando eu vou comprar café mas ultimamente não comprei nada porque o preço que tá assim café tá comprando na internet eu vou pouco entendeu eu gosto muito na filha aí né isso é o que eu tô no tchau que eu tô falando nada é ai gente mas eu tô na vibe tão bom ai já chorei muito na minha vida agora eu estou radeando não de felicidade mas eu também aprendi que a gente não precisa estar é 100% para gente estar pleno basta a gente estar em paz consigo mesmo eu já sei quem eu sou já sei que muitas coisas não tem explicação e nem vão ter né e é assim gente tem nada que fazer não o que era mais é viver minha vida fazer o que eu me amo de vocês meus amigos da minha família e pronto né 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 falo nada falo nada o já perdi muito tempo muita coisa não tem a carreira que eu gostaria de ter hoje tô com 31 anos de idade de que eu quisesse dar lá estudo que o segundo grau também consegui concluir nome de jesus né o mínimo já tem que o segundo grau e agora o que deu eu tô na vibe assim gente a não chega fosse tempos atrás aí eu ia parar tudo assim vontade não dá não tem dia que eu senti uma visão e não morre tá mas aí eu vou lá pegar uma tacinha de vinho tomo aí até o efeito do álcool tá diferente que antes também para mim sentir esse efeito que eu sinto agora nossa senhora eu não tinha que beber para passar mal mas eu tô devido ao corte também não que eu gosto não cerveja com escredo eu gosto de vinho e bebida assim mais seca desses drin e as coisas assim mas tem que ser na dosagem certa que passar mal por conta de bebida a fumaria não dá não tem a misericórdia mas assim mesmo a gente vai aprendendo agora tchau pra vocês então né passei que no barramos aí eu comprei dois vinhos seco que estavam na promoção um é o grão celeste e o outro monte seco o grão celeste eu acho que ele é argentino e o monte seco monte seco ele é português eu sou apaixonado por vinho seco eu amo adoro vinho e café e aí eu aproveitei e comprei e comprei minha cachaça falo nada minha cachaça minha cachaça da cachaça e a noite está assim tá vendo tá mais ou menos né mas não tem problema e ai meu pai eu vou chegar em casa vou fazer janta aí eu deveria ter comprado pão né mas eu esqueci aí você obrigada a economizar umas batatinha porque eu vou fazer pão amanhã aí eu vou fazer assim é e eu vou fazer essa roupa hoje com carninha e batata e amanhã eu cozinho batatinha e o seu manuel comer mas eu vou ver às vezes eu dou um pulo na padaria também será 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 não eu falo nada eu falo nada eu vou dar um jeito que a boca volta tá beijo oi gente nós somos na feira mas eu não aguentei gravar e aí eu tô passando muito mal mesmo e tudo começou a três dias eu não percebi o primeiro dia eu não dormi não senti nada o segundo dia eu espirrei tudo que eu podia espirrar dentro do meu pulmão e o terceiro dia eu estou com dor no corpo mas uma dor violenta e tudo dói até a piscar eu não estou dando aguentando dar aqueles gritinhos que eu dou eu vou cozinhar feijão eu vou fazer o almoço não tô com um pingo de fome vou tomar bastante água e eu ainda ontem estava me programando tudo para tomar uma cachaça hoje e não é ressaca gente não é só que não nem cachaça eu não quero eu só quero deitar debaixo de uma coberta desentupir o meu nariz e ficar quente nós compramos na feira mostarda alface almeirão agrião cebolinha é couve mexerica é é meu deus é beterraba então aí gastamos 50 reais aí para variar o carro acabou a gasolina né aí o francês teve que pegar um galão de cinco litros e comprar gasolina dizer que o galão deu quarenta e poucos reais mais misericórdia que um e olha que nem tava cheio na boca hein a gasolina tá caríssima tá tudo tão caro tudo tão estranho nossa sei que está vendo não viu eu sei que hoje eu tô destruído olha o celular até caindo eu não falo nada hein falo nada vou lavar esse feijão ó eu vou dar um jeito aqui vou dar café ao seu manuel gente eu tô sentindo frio e eu tive que vestir blusa eu não sinto frio não tem coisa normal acontecendo não tem que ver né e o pior que eu não posso dormir de dia se eu dormir de dia vai ser um inferno meu pai eterno meu pai eterno falo nada hein falo nada Oi gente bom dia hoje eu levantei um pouco melhor ai o cabelo como é que tá mas eu acho que eu dei crise alérgica alguma coisa misericórdia do Senhor mas minha garganta ainda parece que tá assim meio esquisita tá um frio aqui eu já fiz café já tomei minhas medicações e eu vou ver o que dá pra poder fazer aqui hoje 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 vai vir um cara que depois das seis ele vai sair do serviço aí direto pra cá é ele vai tentar fazer um polimento naquele coquetop de indução que eu comprei que tem alguns arranhados que já são normais mesmo que é atrito entre as panelas e o vidro né assim não fica nada visível 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 mas eu sou muito exigente aí eu quero que ele tenta fazer e se ele conseguir eu vou falar pra vocês vou ver se ele deixa eu fazer a gravação né porque aí quem tiver coquetop de indução pode procurar uma pessoa mais ou menos pra ver o que pode fazer de melhor né hummm adoro leite com café dia 29 aqui ó um café pra vocês tá dia 29 aqui é feriado dia 29 é feriado municipal aqui em Murié aí vai tá tudo fechado vocês acreditam? amanhã um serraleiro vem aqui ele vai começar a mexer ali em cima e vai e é é colocar na área de serviço em cima uma telha que vai ficar fechadinho lá e vai proteger mais né aí depois que o serraleiro fizer o serviço dele eu vou ter que chamar o vidraceiro pra fazer a medida da janela eu quero manter aquela área de serviço fechada gente por conta de poeira ficar mais limpinho eu quero acabar esse hábito de ficar é lavando a área de serviço e isso eu já tô ficando mais velhinho e aquilo ali escorrega muito perigoso então assim a gente ter um lugar mais protegido é até mais fácil pra poder manter uma limpeza e eu sou muito exigente gente vai ficar bem velho ai não falo nada hum adoro um café eu vou dar um jeito aqui vou fazer minhas coisas daqui a pouco não tá vocês não saem daí não daqui a pouquinho tem vídeo de novo um beijo pra vocês tá um beijo 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.